Esse cidadão aí, ele foi feito denúncia via 8.1, via também 190, que o cidadão, o Helder, antes dele falecer, ele havia comentado e dado o nome da pessoa que poderia ter o vitimado, né? Então ele citou esse nome de Helder, as pessoas que chegaram lá e conseguiram vê-lo antes dele falecer, ouviu esse nome, chamou a polícia militar, a polícia socorreu ele, porém ele veio a óbito. E depois as pessoas que ouviram ele falando esse nome, delataram aí via 181, também nas informações para nós aí, que ele seria o autor do homicídio. E o Helder, ele tem uma ficha aí que depõe contra ele nessa suspeita aí? É, ele tem diversas passagens pela polícia militar, tem tráfico de torpecentes, ele é oriundo da cidade de Monte Alegre de Minas, é um cidadão aí oriundo de vida pregressa aí no mundo do crime. E em conversa ele nega, como todo mundo nega, mas as informações nos davam conta que era um cidadão negro, com cabelo um pouco grande, com boné, e usava um calvanhar, que tinha um apelido aí de coisa mandada, que o pessoal chamava ele direto aqui no Esperança. Foi encontrado na noite de ontem, portando duas pedras de craque, ele já havia tirado a barba, cortado o cabelo, e uma bicicleta que eles usavam também aí para fazer o corre aí no Esperança, ele desapareceu com ela. Então, mediante a flagrância aí do craque, das pedras de craque, ele foi conduzido para cá, para a delegacia, para que também o doutor aí da delegacia de homicídios aí possa fazer o trabalho deles aí e auxiliar-los aí no inquérito policial.